O senhor pode me soltar, Dagoberto? Calma, vamos chegar mais perto ali, dentro da agência, eu te solto Vamos dentro, vamos dentro da agência Dagobertinho, vamos conversar A gente vai trabalhar juntos, a gente vai trabalhar juntos ou não? Vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar juntos Mas pra isso, pra eu confiar em você, eu preciso dos 30 mil Você sabe que esses 30 mil eu vou montar pra você Você tem um contato na polícia agora, tudo que você precisar eu te livro da cadeia Você tem um melhor amigo policial Mas pra isso eu preciso dos 30 mil pra começar a confiar na sua pessoa Dagobertinho, tamo acertado então, né? Tamo acertado, precisa de qualquer coisa aí, liga a nós Vou postar o carro por aqui, esperar o Dagobinha aqui E ver se ele tem algum corre pra mim, mano E aí, Dagobinha? E aí, Joaninha? Qual foi, mano? E aí, mano? Cara, então, aqui é onde todos os criminosos vêm, tá ligado? Tô vendo se eu consigo descolar a venda das armas por aqui, entendeu? Os caras vêm aqui pra... Caralho, já pensou se a polícia descobre essa porra Falava, é, porra, não, ia dar uma merda julgante Já pensou se você contasse pra um policial O que os caras fazem? Se quiser, porra, foda que se os caras te ver fardado aqui Vai dar uma merda do caralho, hein? Então, tá ligado? Ah, mandou bem Não, 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 deu bom, deu bom Ó, ali, aquelas ali... Aquela ali é a Dolores Ali é a Lourdes E ali é a Dona Vânia Opa, Dona Vânia A senhora é bonita, hein, Dona Vânia A senhora é a gostar da senhora A senhora é a curtir mesmo Ele cola aqui direto Aquele do YouTube, né? O anãozinho do YouTube lá Gosta mesmo Ele pira numa velha Eu nunca vi Adoro uma velhaca E é aqui que os caras pegam Aqui tem o dinheiro, né? Você troca o dinheiro sujo pelo limpo nessas gavetas aqui Aí você bota o relatório da grana aqui nesse notebook E aqui tu pega o serviço da droga, entendeu? Porra, muito pica Caralho da Gobinha Sabe o que eu tô pensando? Você falou de per... Porra, a gente podia fazer um esquema legal aqui, mano Tô vendo aqui que estão oferecendo uma grana preta Por um rim, velho Um rim? É Tu tem rim, mano? Não, não o nosso, né, porra? A gente sequestra alguém Eu sequestro o cara Você só garante que se chegar algum chamado da polícia Tu intercepta Eu levo o cara lá E roubo o órgão do maluco, entendeu? Eu te escolto, porra Eu te escolto A gente já se ajuda Vambora? Tá afim de fazer esse corre aí? Porra, eu falei pra tu que eu quero ganhar dinheiro, porra Falta de 50 anos pra comprar porra do meu carro Sério? Então, então vambora Pera aí Eu vou pegar o esquema aqui E você me dá o cover Vambora aqui, ó, moleque Isso aqui é um bom idiota Eu nunca fiz É a primeira vez que eu vou fazer ladrão de órgãos, hein Eita, porra Que que foi? Que que foi? Que porra é essa aí, ô, Joaninha? Que que tu tá fazendo aí, porra? Não foi nada não, senhor Tu quer me fuder, caralho? Tu quer me fuder? Nada não, senhor Desculpa, senhor Porra, tu tá me tirando, porra Vai dar tiro pra cima aqui, caralho Caralho Justo aqui, porra Eu sou polícia, senhor Caralho, Joaninha tá na Disney mesmo aí, mano Você faz merda só, mano Hein, ó, Dagobinha Vamos pegar o maluco Ô, Joaninha Vou passar pra você aqui as informações Nosso primeiro serviço vai ser ajudar aí um traficante de órgãos Vulgo nosso amigo aqui É, é o seguinte, Dagobinha A gente vai sequestrar um cara qualquer Tu tem rinho aí, ô Ô, Joaninha Tu tem alguém pra emprestar pra nós aí, mano? Tem não Os que eu tinha já dei Tu não tem dois não? Só usa um, hein, ô Joaninha, porra É, só vai utilizar um, mas Podia prestar um pra nada Podia, não? Posso não Tem um comprador aí, mano A gente faz uns 70 a 30 pra tu Não, eu preciso não Então, beleza Só a gente vai ter que arrumar Ó, eu vou só confirmar no GPS aqui o local da entrega A gente só vai precisar escolher o alvo, entendeu? Vocês me dão a cobertura Você sabe qual o jeito mais simples de arrumar um alvo na cidade, né, meu querido? Como que é? Como que é? Tu chama o Uber, porra Ahn A gente vai ter um local afastado Chama o Uber Ahn, se der Eu só preciso atirar minha farda antes Essa ideia é boa Não, mas, porra Eu preciso de vocês fardados pra me dar cobertura Vocês ficam de longe, porra Mas a gente, a gente fardado Se eu precisar intervir Vai ter testemunha, porra Então, então, tira a farda Boa, boa Tira a farda, tira a farda Eu vou, eu vou solicitar o Uber aqui Eu vou, eu vou tirar a farda E eu vou deixar o Joaninha fardado Boa, boa ideia, boa ideia Por que que eu tenho que ficar fardado, senhor? Por que? Você é nosso backup, porra Se der merda Tu vai lá e chega fardado Tu fala, ó Eu sou o Major Motherfucker, fuck you Tenente, o caralho Ninguém vai fazer porra nenhuma Ô, Dagobinha Tô aqui pensando Tô aqui pensando num plano B Isso no lugar de pegar um Uber, né? Que é um porra, um cidadão, né? Você trabalha A gente não pegar um dos caras que vem aqui Pra fazer o esquema de drogas aí, mano Pode ser também Mas vem muita gente aqui, porra Não é um bagulho exclusivo, não? Pô, pior que tem uns dois caras só Que tão colando aí Porra, será que... Não, vamos pegar um Uber mesmo, foda-se Ou a gente pega qualquer um A gente se mete com os malucos aí pesados, tá ligado? Não dá pra mexer Ô, coronel, coronel Bom, vou solicitar o Uber aqui, então Vocês vão lá trocar Eu enrolo o Uber aqui até vocês voltarem Vou lá trocar Segura ele aí Vamos aí, já Vou solicitar o Uber aqui Preciso de um Uber urgente Pago o valor de Uber Black em UberX Algum Uber atendeu as chamadas? Acho que não, hein? Pô, tem Uber na pola do servidor? Barra Twitter Como tá sem Uber na cidade Aceito carona e pago bem Tô na lavanderia do Leicester Vamos ver se alguém vem nessa porra, né, mano? Dagobinha já chegou Já tirou a roupa Fala aí, Dagobinha Esquema aí, mano Tá chegando aí Opa, caralho Eu arrumei um esquema pra nós aí Calma aí Aí, ô Ô, seu enfermeiro Chega aqui Vamos bater um papinho Há quanto tempo o senhor tá nessa parada? Desde quando eu vim pra cidade E juntou muito dinheiro? Conseguiu bastante dinheiro? Conseguiu comprar tudo que tu queria? Tá, mais ou menos Eu tô Mais ou menos Eu tenho esquema O senhor gostaria de comprar tudo que o senhor deseja? Tá, com certeza, claro, né Ô, então a gente tem um esquema aqui pro senhor Numa escala de 0 a 10 O quão propício o senhor está pra cometer um crime? Só pra eu saber mesmo Numa escala de 0 a 10 7? Pô, 7 Então a gente tá conversando 7 é bom 7 é bom Então a gente tá com um esquema forte aí De descolar uma grana Sacou? E a gente precisa do serviço do senhor E qual seria o serviço? A gente precisa do seu servicinho Aí só precisa de quando você for atender um chamado O senhor pega a pessoa e traz pra gente Entra aqui, não sei o que Eu vou te chamar pra hospital E traz a pessoa pra gente A gente paga 2 mil pra você fazer esse serviço Traga a pessoa pra vocês? Traz a pessoa pra gente Tu vai lá, cuida dela Fala, ó, preciso levar o senhor pro hospital A gente paga 2 mil pra fazer esse serviço Mas toda pessoa que eu atender É não, qualquer uma Pode trazer uma só, duas Mas a princípio só uma tá Já tá bom Trouxe uma pra gente Dois pau na sua mão Tá, tá Tu tá com algum chamado aí? Não, não Tô tranquilo Ok, marca meu número aí, mano Ó, meu número é 003-1194 Marca meu número aí Quando tu tiver um paciente pra trazer aqui Tomando uma mensagem pra mim A gente se encontra aqui E boca calada aí, mano Tu não viu nada Tu não viu ninguém Pode deixar, pode deixar Ô, Dagobinho Dagobinho Fala tu Conseguiu um Uber No Twitter aí, hein Tá vindo pra cá Já é, mano Então tu sai com o carro Pega o carro do nosso amigão aí, mano Deixa o ponto pra nós Por que eu não posso ir com o meu carro? Por que? O teu carro a gente vai usar, porra Não, vamos fazer assim Vamos fazer assim A gente pega o Uber E você segue nós Pra se der alguma merda Você tá atrás Fica no ponto Essa era a ideia Isso é muito inteligente Isso é muito inteligente Parabéns Então é nós 822-7426 822-7426 Eu sou coronel Eu sou coronel na mão, porra Por isso que você é o coronel Ah, então firmeza Ô, oita porra Oi, Dagobinho Olha o criminoso que a gente tá pedindo aí É criminoso É criminoso essa porra Vem cá, vem cá Opa, boa noite, senhor E aí, meu querido E aí, meu querido Calma aí, porra Tá com pressa? Posso saber seu nome? É, Marcos Ô, Marcos Segura o Marcos Puro você não, é Beleza Marcos, é o seguinte A gente tá com um esquema Dá uma grana preta muito rápido Tá afim de participar Só que a gente precisa de mais um, velho Como é que é, como é que é Cara, é só a gente ir fazer Pegar uma carga Lá no topo do mapa E trazer aqui nesse lugar mesmo É muito rapidinho Só que a gente precisa de mais um, tá ligado? Não pode ser só nós Topa ou não topa? Espera rapidinho? Não, tem que ser agora Vamos lá Tá, mano A gente tá muito atrasado já pra fazer o job Eu tô com o dinheiro sujo aqui Não, vamos lá rapidão Vamos lá rapidão Relaxa Depois você vai e limpa Ô, Ronito Ô, Ronito, Ronito Tem um policial chegando aí, mano Ê, opa, opa Opa, seu guarda Tudo bom? Tudo tranquilo E com vocês aí Tudo ótimo E você, meu querido Qual o seu nome? É Marcos Cara, não tô entendendo nada do plano Não tô entendendo nada do plano Tá fazendo o que por essa redondeza aqui, seu Marcos? Ô, Dagobinho, Dagobinho Dagobinho Me explica essa parada aí, Dagobinho Eu pedi pra ele ir lá E tirar todas as paradas do maluco, mano Ah Não tem que nenhum maluco reagir contra a gente Não ligar pra ninguém, tá ligado? Boa ideia, boa ideia E não pode saber que eu sou policial, não, pô Ó, pega o ponto ali Pega o ponto Pega o ponto E fica no esquema Eu vou lá e já falei com ele Vou falar pra gente conseguir um esquema da hora de dinheiro, demorou? Vai lá pro ponto E a porra do Uber, mano A gente tá fazendo muito esquema Não, não, relaxa O Uber já nem vê Ele nem sabe onde a gente tá Relaxa, relaxa, relaxa Fala, seu guarda, tudo bom? Tô tranquilo É, o senhor já fez a apreensão do rapaz aí Eu sou o agente secreto 69 E eu posso encaminhar ele pra delegacia aí Ele confessou pra mim que tinha dinheiro sujo Então eu posso cuidar daqui pra frente Pode levá-lo, então Muito obrigado Qual que é o seu número mesmo? É, 69 Ok, 69 Pode levá-lo Eu sou o parceiro do agente especial aqui Vou tá ajudando a conduzir esse senhor pra... É... O senhor pode desalgemar ele Pode deixar que a gente toma conta aqui do mediante Entra no carro vermelho aqui Eu já esqueci? Ó, eu vou tá logo na tua cola, hein, mano Qualquer coisa que você fizer aí Vai pra Jesus Vai ser habilitado por Jesus Aí, parceiro Como é que é o seu nome mesmo nessa porra? É Marcos Aí, Marcos Tô tentando te ajudar aqui, Marcos Você tem que me ajudar a te ajudar Cê tá entendendo? Senão a polícia vai te fuder, mano Eu não sou agente especial porra nenhuma Eu não sou bandido Ô, Marcos Você tem dinheiro no banco, Marcos? Tenho, tenho um pouco Quanto que você tem no banco? Pra gente ver se a gente consegue molhar a mão desses fodidos Dois mil Porra, não é possível que você tenha só dois mil? Tu faz... Tu trafica e só tem dois mil? Pois é Comecei há pouco tempo Caralho, mas você não começou há pouco tempo, não Você é logo um fodido mesmo, né? Ó, eu falei já com esse cara Esse policial aí Ele é corrupto, entendeu? Eu acho que com dez mil ele te libera Você tem dez mil no banco ou não? Já não tenho Porra, então a gente vai ter que fazer o esquema completo mesmo Segura Caralho, moleque Carrinho voa, hein? Eita Eu tenho que dar umas reduzidas pra esperar os caras, mano Abre a chinela aí, ô bu Tá aberto, animal O que que foi? O que que foi, Dagobis? Aí, tá muito longe dessa porra aí, mano? Três quilômetros ainda, mano O carro tá de boa aí? Tá tranquilo, tá tranquilo Eu falei pra ele molhar Tem que tirar o celular dele pra ele não ligar pra ninguém, né? O seu parceiro aí, o do Joaninho, que tirou Eu tentei ver quanto ele tem no banco pra molhar a mão do guarda aí Que a gente tá ligado que esse guarda aí é foda E ele falou que só tem dois mil no banco Dois mil o cara não pega, né? Dois mil Não é foda Dois mil Ô, amigão, me conta uma coisa Quanto tu tinha de dinheiro sujo? Oito mil Ô, peraí, ô, amiguinho Ô, Joaninha Eu acabei de ter uma informação privilegiada ali De que o nosso grandíssimo rapaz tinha oito mil de dinheiro sujo Pergunta pra ele aí Eu quero ver ele falar na minha frente quanto que ele tinha Pergunta pra ele Pergunta pra ele quanto tinha dinheiro sujo Você não tinha trezentos de dinheiro sujo, meu querido? Eu tinha só trezentos mesmo E aí, Joaninha Tu vai me enganar mesmo? Você viu que ele falou que ele tem trezentos, senhor? Eu não queria fazer isso contigo, não, Joaninha Mas fica paradinho aqui, por favor Caralho Não, eu tenho que tomar Caralho Caralho, moleque Olha aí Por que você me achou, senhor? Meu Deus Ô, Joaninha Sai de cima do meu carro, hein, Joaninha, porra Ô, Joaninha Ô, Joaninha Eu acabei de ver ele ficar aqui, Joaninha Você vai falar a verdade pra mim ou não vai, Joaninha? Eu já sei da verdade Eu quero ouvir da sua boca Eu quero ouvir da sua boca É porque, ó, olha só Meu Deus O senhor disse que é setenta, setenta de vocês e trinta mil, certo? Trinta é teu Eu falei que trinta é teu Do resto a gente se vira, mas trinta é teu Então, eu somei trezentos do dinheiro sujo Mais os quinhentos que o senhor me deu já hoje Dá oito mil Depois a gente vai resolver essa porra aí, Joaninha Depois a gente vai resolver essa porra Tá bom, senhor Agora o senhor pode me soltar? Oito mil é mais do que eu ganhei até agora, porra Tu tá me tirando, cara? Caralho, moleque Tá acreditando no bandido? Não tá acreditando em mim? Eu acabei de verificar o senhor, ou, Joaninha? Caralho, molecada, o bagulho tá louco, tio Porra, eu não sirvo pra esse mundo do crime, não, tio Caralho, quando começou os trafiquinhos de droguinha, pau Tava suave, mas agora, mano Caralho, o bagulho tá num nível muito pesado, velho Os caras só pensam em dinheiro, tio Ô, Marcos Oi? E arma, meu querido? Você tá com arma? Você tá com o que aí? Cara, eu não tô com nada Mano, eu tô tentando te ajudar, velho Mas é que isso aqui vai terminar mal, tio Isso aqui vai terminar mal Se você não descolar uma grana pros caras aí Isso aqui vai terminar mal pra caralho Ó, essas aqui são as últimas agentes do banco Você tem certeza que só tem dois mil na sua conta? Só tem dois mil só Meu querido, meu querido É só a última chance Cara, eu tentei te ajudado De verdade Mas desce do carro aí O carro é meu, então você tá pegando no meu câmbio Que isso, que isso, pessoal Vamos concentrar aqui, por gentileza Tão mantendo, não Tão mantendo uma discussão saída aqui, pô Ô, Juanito Fala tu, fala tu, fala tu Me ajuda aqui com a conta rapidão Fala tu O coronel me deu 500 reais Certo E eu tenho 300 de dinheiro sujo Somado não dá 8 mil Isso mesmo, pô Aí, tá vendo? Tá vendo? O Juanito tá Eu não mando um monte de matemática, não Não dá uma corda pra esse fudido, não, Mano O Joaninha tá traindo nós aí Pegou 8 mil do maluco que tá escondendo da gente Não dá uma trava pra esse fudido, não Ô, a entrada do açougue é por trás, né Vamos aí, volta pro carro, meu parceiro Vem, 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 vamos Meu querido Andando ali, ó Pra aquela marca ali, ó Onde eu tava ali, ó Bem naquele cantinho Isso aí Meu querido Sua última chance 10 mil, cara Gente, deixa isso aí vivo dessa porra Só tem 8 mil de dinheiro sujo e 2 mil Quanto? Ele tinha 8 mil de dinheiro sujo Que ele não tem mais Você ouviu o que ele disse aí, Joaninha? Que ele tinha 8 mil de dinheiro sujo Então somando os dois Tu tem o quanto? Tu perde os 40% dos 8 mil? Calmei, calmei, calmei Ô, cidadão, olha pra mim aqui Se tu falar algum valor pra ele, Joaninha Eu juro que o teu rim Que vai estar em cima dessa mesa aqui daqui a pouco Se tu falar algum valor pra ele Se tu só mencionar qualquer valorzinho Teu rim vai ficar aqui em cima daqui a pouquinho Meu querido, você sabe a oitava nota Do acorde Ô, você pode me transferir Essa oitava nota do acorde, por favor Transfere pra mim, por favor Moleque, olha a cor do cabelo dele, mano Você acha que alguém quer essa cor de cabelo Tem interesse pra falar isso? Tudo? É a oitava, porra Não tô pedindo a primeira É porque eu tô aprendendo música, entendeu? Tu não tá... Ô Ô, 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 coronel Ele passou pro senhor Agora eu entendi Agora tudo faz sentido Eu estava cego Mas agora eu posso enxergar, Joaninha Parou, parou E agora? E agora? Rapaziada, fica calmo Fica calmo Fica calmo todo mundo Abaixa as armas aí, porra Tu tava roubando nós na caruda, porra Eu não tava roubando O cara nunca esperava isso de tu Ô, Joaninha Ele esperava isso de tu não, moleque Eu combinei que tudo que a gente ganhasse Ia ser dividido Ia ser trinta pra tu, porra Mas o senhor não entendeu Não foi combinado, porra? Vai deixar explicar Vai deixar explicar Eu posso explicar? Joaninha, abaixa a arma, Joaninha Abaixa a arma, Joaninha Abaixa a arma, Joaninha É dois contra um Você não vai sair vivo daqui Abaixa a arma, Joaninha Abaixa a arma Tu tá em minoria, porra Tu tá em minoria Eu vou explicar primeiro Eu vou explicar primeiro Explica Presta atenção Eu pedi pra ele O oitavo acorde Acorde é de Acorde de coronel, entendeu? Quero pra ele passar pro senhor A oitava da regra Você tá entendendo da regra Só isso Eu pedi pra ele passar pro senhor Pra o senhor ver que eu não tô com oito mil Eu não tô falando desde o começo Que eu não tô com oito mil Eu não tô com oito mil Tudo bem, Joaninha Tudo bem Tudo bem Não, tudo bem Você tá vendo que são dois contra um Não tá vendo que são dois contra um? O senhor vai me trair assim, senhor? O senhor Ô, Joaninha O senhor tá vendo que são dois contra um O senhor é bom de matemática Ok? O senhor sabe que sai em minoria Então baixa a porra da arma Que a gente vai só conversar Pode baixar a arma aí, Juanita Você vai me trair assim, senhor? Não tô traindo ninguém Quem me traiu, porra? Faço tudo certinho contigo Faço toda a parte do combinado Se tu quer me roubar na cara dura Na frente do meu novo melhor amigo ainda Tu tá de sacanagem? Tu pegou os órgãos desse fudido aqui já, Juanita? Ele tá vivo, senhor Ele precisa morrer pra eu pegar os órgãos dele Então, mas tu tem que pegar os órgãos desse fudido aí já, mano A gente tem que meter o pé dessa porra Da Gobinho Ô, seu fudido Da Gobinho Ah Eu e você tamo parceiro pra vida Ou não tamo parceiro pra vida? Tamo parceiro pra vida Tamo parceiro pra vida Qual foi? Eu precisava falar com você Ô, Joaninha Se segura nosso amigo aí Guarda o rapaz aí que eu vou terminar de negociar com a Da Gobinho O alente colombiano não sabe falar direito Não é a sós não É falar a sós Eu não sou colombiano, não Ele ficou inteligente do nada agora, mano Da Gobinha, vambora Tu fica aí cuidando dele que a gente não pode falar do bagulho perto dele, não Mas por que você não pode falar do bagulho perto de mim? Alguém tem que cuidar do homem aí Porque tem alguém que cuidar dele, né, ô, Mongoloide? Da Gobinha Da Gobinha Seguinte Tá ligado que esse Joaninha aí não é confiável Certo? Sem ciar Vamos matar os dois A gente rouba as armas do Joaninha Pega todas as armas dele Vende essa porra que a gente consegue tirar uma grana preta Rouba os órgãos do outro E dele também Rouba os órgãos da porra toda Faz uma grana preta E estive desse maluco aí que te traiu já duas vezes Só o ur Mas o Joaninha é gente fina, porra Ele é mesmo? Tenho certeza que ele tem uma explicação pra essa porra O Joaninha, porra, é meu braço direito Você tem certeza? Posso ler isso com o Joaninha, não Eu acho que ele só emocionou Ele viu a grana lá O pai tá querendo comprar uma boneca inflável pra ele lá Que se mexe E fica falando Ah, cara, cara, cara Certeza? De anime Ele fala assim Assim mesmo? Então, beleza Não, então, beleza Você tá falando, eu vou acreditar Então, vamos terminar o job E roubar os órgãos desse filha da puta aí Vambora Cadê o Joaninha? Tô te vendo aí, Joaninha Você sabe que tu não é bom de brincadeira Mas esconde não, mano Ô, Joaninha, tá de brincadeira, porra? Que susto Chega aí, Joaninha Eu quero bater um papo contigo Chega aí que eu vou bater um papo contigo A gente sabe que você traiu a gente, tá ligado? Não adianta vir com desculpinha não Que você tá ligado que eu sou o coronel pica de cebo Eu traí o senhor O senhor duas vezes hoje foi ele Não, mas, então Eu perdoei ele Então eu tô perdoando você de novo Eu perdoei ele Agora ele tá de boa Fazendo uns bagulho de boa Mas eu tenho que me perdoar duas vezes Ai você me complica, Joaninha Porque... Eita, porra Pode continuar conversando aí Eu tô resolvendo o meu trabalho aqui O cara precisa estar morto, né, Joaninha? Tem que se acostumar com essa porra aí, Joaninha Eu tô ligado por esse caminho Pô, fudido não tinha nada Tu sabe que eu sempre te paguei, porra Queridos, o trabalho tá pronto Eu já tô com o órgão aqui Que isso? Opa, oficial, tudo bem? A polícia, a polícia Calma com a polícia Calma com a polícia Tudo certo aí? Tudo certo? Tudo tranquilo, senhor Eu vi que tava acontecendo troca de tiros aqui Recebendo uns relatos aqui Mas então, senhores O que acontece? Esses dois meliantes estavam tentando Fazer tráfico de órgãos, entendeu? E... E o comunicado foi enviado aí pra vocês Pra gente poder dar um jeito nesses dois meliantes Muito obrigado, viu, major? Eu não sei o que falar Eu não sei, eu não sei, de verdade Eu tô sem palavras Opa, beleza? Qual o seu nome? Opa, tudo bom, querido? Meu nome é Ruanito2 Bom, vamos lá Regra do RP Quando você morre Você nasce de novo no RP Você não leva mágoas Você não leva histórias Morreu Morreu A gente morreu, tá? Não deu tempo Precisamos chegar Eu e o Drizzy aí Morremos Aquela história foi o ponto final, né? A gente começa a história agora com os personagens Obviamente que o dinheiro mantém e tudo Mas na interpretação morreu Então é por isso que alguns de vocês estão boiando e não entenderam nada Pra quem não entendeu ainda mais O Joaninha traiu a gente, né? Ele quando viu que a situação podia enrolar Fez o chamado pra polícia A polícia chegou e pegou a gente no meio da operação Então esse foi o grande problema da história toda E... Não sei, não sei o que vai ser Se vocês querem saber, venham pros próximos episódios Muito, muito, muito obrigado Amanhã tem mais, se tudo der certo Então meus sinceros agradecimentos a todos vocês que assistiram até aí Obrigado, Gomer, pelo cheer E depois eu desenvolvo a próxima história Porque eu realmente estou estonchado com o final dessa aí Nada aqui é combinado, tá? Só pra vocês saberem Mas cara, muito obrigado Tamo junto Até a próxima Obrigado, mano Vocês são fodas Obrigado, Gomer